Música Neste 11 de dezembro, aconteceu aqui na sede do TRE a tradicional confraternização de Natal dos colaboradores terceirizados do nosso tribunal. A equipe do Fique Por Dentro foi até o local conferir o evento. Mais uma vez, estou aqui de novo com o objetivo de realizar a festa dos terceirizados com o apoio incondicional dos colegas e do tribunal e que estarei sempre, enquanto eu puder, estarei sempre aqui como você já disse anteriormente. É um momento de muita alegria, felicidade, ver um sorriso no lado deles é um prazer de receber uma cesta básica com um conteúdo bem agradável, com toque natalino e ainda fornecemos um lanche e sorteio de brindes e dinheiro que entrou após a compra e todo esse material nós sorteamos para todos eles. É de muita alegria e se Deus quiser, vamos continuar até o dia que Deus nos permite com o apoio de todos os colegas principais. Nesse momento, a gente está no Tribunal TRE aqui nessa festa que tem todo ano que a dona Valdice faz e pela ajuda dos pessoal do TRE. Mais uma vez, agradecemos a todos os colegas que colaboraram e em especial a servidora aposentada Valdice Mercês que organizou o evento. Legenda Adriana Zanotto